O jornal agora é sério, corre com nós e corre de nós Olha só Nesse dia 9 Dia 9 Que a Sabesp resolveu Através Da sua terceirizada Tapar o buraco que ficou Na rua do hospital Depois da cidade passar o final de semana Inteiro com o buraco Aqui A Sabesp resolveu tapar o buraco Nessa segunda-feira Dia 9